São Francisco de Sales conquistou avanços muito importantes nos últimos anos através da ação de governo do prefeito Hernani, que é meu amigo, meu companheiro. Estou me dirigindo a você para poder pedir apoio para que nós continuemos trabalhando juntos. Eu, deputado Zemaia, o governador Antônio Anastasia, ao lado do Hernani, fazendo novas conquistas para essa cidade. É preciso consolidar melhores serviços na saúde, consolidar a área de habitação, a infraestrutura urbana. Nós estamos iniciando a ligação de São Francisco de Sales até o Rio Grande, estimulando com isso o turismo. E todas essas ações feitas através da nossa articulação junto ao governo do Estado precisam continuar. Por isso nós temos que reeleger o Hernani e eu conto com seu voto para que a gente continue trabalhando a favor da minha querida São Francisco de Sales.